Divina e Suprema Grandiosas Mães Honro o poder feminino, e o poder masculino que é em mim. Honro o tempo sagrado, que me é mim, o maior privilégio de contribuir para a unificação deste poder. Agradeço ao alto poder de ser consagrada, neste intenso momento transformador. Agradeço a mim por ser esta divindade, e agradeço a todas as mães universais por dar a vida a Deus. Ser mãe, é ser a divina presença resplandecente de Deus barra pai barra mãe e ser completa. E assim eu sou, queridas e amadas mães, guerreiras deste planeta, criadoras da vida. São unificadas ao milagre da concepção em Deus nos momentos dos divinos nascimentos. Passando a ser a excelência celeste nesta terra, quando em honra ao divino feminino e masculino, unem-se a criar o ser, na perfeição, e no milagre maior de Deus. Cumprindo o ciclo de oportunidades e da expansão da luz suprema de Deus, na criação de anjos e mestres nesta terra. Mães, conscientes deste poder, e milagres que são, vivam a cada momento esta grandeza. Feliz seja o dia de cada uma. Mães, conscientes deste poder, e milagres que são, vivam a cada uma.